O domingo foi festejado na casa dele e tal, que ele come se bebe, e veio o casal de São Paulo, Jorge Felipe e Sibirina Santos, que é o nome da minha mãe, o nome da minha mãe, Sibirina Santos, germano é, tá certo? Então, um abraço ao Jorge Felipe e Sibirina Santos, pela vinda, a convite tão especial, desse amigo que eu tenho, cheio de dar melhor qualidade, meu amigo Jarbas, e toda a família, parabéns Jarbas, felicidade em você, mil anos de vida, só que na próxima não esqueça de me convidar pra cantar, tchau, tchau, tá certo? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.